E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora pra eles verem o Tebara Fazer aqui, Repentance. E galera, bora hoje então dar continuidade com as nossas runs aqui no Isaacovski, aonde nós iremos jogar hoje de... ué, não é nenhum desses caras... Quem que a gente tava jogando mesmo? O Sansão? Não, a gente completou tudo com a Sansão. Tudo com a Eve. Ah, é. A Zazel. Hum. Preciso fazer o chest, o boss... Rush, o Rush e o Delirion. Poxa, dá pra fazer tudo? Não, não dá. É, bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer primeiro. Bom, vou entrar aqui. Nossa. Eu lembro mais ou menos o que esse carinha faz. Quando ele fica com esse negócio na testa, ele leva mais dano, né, da Brimstone. E parece que esse espirrinho tá empurrando o cara pra parede, é isso, né? Devei muito dano já, eu sei, mas... Depois a gente recupera. É, nesse começo que não tem problema usar a Brimstone, né? Porque os inimigos têm tão pouca vida... Ah, não. Aí também não. A galera da Holy Water tem que ser um pouco melhor hoje em dia do que ela já foi. Ela ainda não é tão boa assim. Ah, se eu soubesse, eu tinha rolado o altar sacrificial, porque poderia vir qualquer item. Mano, ele não tá carregando. Eu tô apertando pra carregar ele. Tô segurando, ele demora, dá um delay de alguns segundos. É mais fácil apertar de novo, parece. Sei lá, deve ser normal. Ah, é verdade, o Zazel não pega HP up vermelho, né? Ele é tipo Blue Baby com uma Brimstone. Que nem voar, ele voa. Bom, poderia ter pego e usado o altar sacrificial, né? É, também não tô com tanta vontade, assim, de... De continuar, né? Ai, escraça! Nice. Olha o que temos aqui. Nekas de Pitibirobs. Ah, não. Porra. Nossa, olha como é que ficou o rosto dele. Caralho, que esquisito. Mas eu acho que já era. É assim mesmo, né? É que como ficou escurinho, pareceu que ficou diferente. Ah! Os Miniais que eles atiram independente de mim, né? Eu acho. É, eles atiram independente de mim. Oh, veio um item bom. Dois itens, na verdade, bons. Só que o problema é que eu acho que não consegui pegar nenhum dos dois. Se eu conseguir pegar os dois... Não, um que eu consiga pegar já tá bom, mas eu queria pegar os dois. Uma Joker! Puts, muito bom. Vou pegar. Como será que fica a Joker com o efeito dobrado, né? Eu posso escolher qual sala que eu vou, será? Nossa, tá feia a situação. Eu não tô jogando muito bem, né? Talvez eu dê pra pegar o Deep Pocket. É Deep Pocket, não? Não, não vai dar não. Eu precisaria de mais... Três dinheiros, porque acho que tem mais um na sala de sala dourada. Veio uma chave, não veio bomba também. Isso é ruim. Sala de uma bomba. É, não vai dar. Mas acho que ainda compensa continuar, porque eu não pego o primeiro Pacto. Aí o segundo Pacto, pode ser que venha já a sala de anjo, ou não, né? Se não vier, eu uso a Joker. E aí eu vou ter duas salas de anjo garantidas, né? Seria ótimo. É, veio um item bem lichoso, né? Mas tudo bem. Meu Jesus, amor. Ah, peraí, ele pega o HP Up vermelho sim? Ah, que estranho. Droga aí. Ok. Bomba não vai vir, né? Esquece, bomba. Esqueça. Pô, meu mini Isaaczinho morreu. Pô, você achei que ia funcionar. Droga. Se a pessoa abrir o Stone quicando no chão, seria muito engraçado. É, bomba. Esquece, né? É, bomba não vai vir, né? É, tá tranquilo por enquanto, né? Dando tudo errado, como sempre. Mas com o potencial de dar certo. Quais itens bons eu peguei? Nenhum, né? Até agora nenhum. Infelizmente. Corre, menino, corre. Não veio uma bomba, cara. Não é possível. Eu vou entrar na loja. Vou comprar a bomba que eu preciso. Pior que eu queria, aquele Heavy Mind. Tem chance de a gente conseguir uma build de mosquinhas, né? Quem sabe. Vou estourar aquela Tinted Rock. Pode ser que nem venha mais Tinted Rock na run inteira, né? Então, pô, vou desperdiçar a única chance que eu tenho de... Que poderia vir, de repente, sei lá, um, dois Cell Hearts. Veio um ainda. Tá bom, né? Quem que não poderia ficar com o coração vermelho? Ah, é o Judas, né? O Judas, o Judas, ele não pega o coração vermelho, né? O Azazel pega. Isso, garoto. Isso, garoto. Só que... Pô, ele me ajudou pra caramba. Porra, hand-up? Ai, meu Deus. Hand-up. Ai, meu Deus. Não é possível. Bom, eu já posso usar logo no começo do andar. O problema de eu usar logo no começo do andar é que... E se vier... O pacto, né? Então, é arriscado eu acabar perdendo a Joker, né? A chance de vir é bem baixa, né? Mas tem chance de vir, então... Posso simplesmente... Desperdiçar essa chance. É, a mini-bristoninha dele não é ruim, né? Tipo, eu tô moscando. Bom usar o Key. O que vai vir? Ela só não é boa pelo fato de que ela não tem muito dano, né? Mas no começo é muito útil. O cara, carrega aí, pelo amor de Deus. Não fica moscando, não. Posso matar um inimigo por vez? Ah, veio uma Blackward. Muito boa. Pra absorver algum item de espaço. Merda. Algum outro item passivo também. Merda. Tipo, esse item aí. Bom, eu não vou pegar ainda, porque pode ser que eu consiga absorver, né? Gasto duas bombas pra pegar três. Acho que vale a pena, né? Ah, meu Deus. Será que eu errei? Tá bom? Não. Certo. Ainda veio a passagem. Um health up. 0.4 speed down. Moiado, né? Moiado. Esse speed down aí é triste. Será que eu vou conseguir pegar? Eu acho que não. Tem uma pedrinha pra me levar ali pro meio, né? Bom, pode vir uma hanged man. Ou eu posso pegar, sei lá, alguma coisa que me faça voar. Não, sai daqui. Pelo amor de Deus. Fugou. Ah, me apanhei. Tá bem tão bem. Nossa, nove minutos. Tem um segundo andar. Não lembro. Como é que vem, né? Não, foi no terceiro. Não tem tão atrasado assim. Nossa, como é chato matar esses caras assim. Ansiedade de matar rápido. Acaba te ferrando. Não, se tivesse spawnado um Blackheart, eu ia ficar muito feliz. Mas não spawnado. Vambora então. Pegar logo o bichinho ali, porque eu duvido que eu ganha alguma coisa pra me fazer voar, né? Bom, posso tentar achar minha passagem ainda, que eu acho que ainda valeria a pena. Pelo dinheiro, né? Que eu posso acabar conseguindo. Beleza, não vai ver dinheiro nenhum. E... Bom, minha super passagem pode estar aqui em cima. Eu acho que não. Caraca. E aí, moço. Pronto pra me dar um dinheirinho aí? Muito bom. E aí, garoto. Acho que eu errei essa banda. Não errei nada. Pega esse Paranauê. E vamos embora. Não. Nossa senhora. Por que ele tá atacando tanta bomba assim, velho? Veio a sala de anjos, como eu falei, que poderia vir, né? Com range, eu vou pegar range sim, com certeza, pode deixar que eu vou pegar. Nossa, mas veio o Genesis já, cara? Porra, mas eu nem peguei item direito. Pelo porrada de item ruim, né? Pô, mas eu vou perder minha Joker, então calma aí. Nossa, eu não tenho... Tem o chave. Meu Deus do céu. Aí, vamos ver o que tem na sala dourada. Aí eu pego o que tem na sala dourada, ou talvez não pegue, né? Aí eu uso o Genesis. Uso a Joker primeiro, depois eu uso o Genesis. É um item bom, viu? Só não sei se essa desgraça ela comba com a minha brinstone ou não. Eu espero que sim, porque eu não vou pegar. Vamos de Joker. Tudo perco. Vem um item bom, viu? Ah, é verdade! Nossa senhora, que isso? Não! Eu tinha que ter peguei Star of Bethany. Meu Deus do céu. Agora fudeu tudo. O Genesis, ele vai me teleportar pro final do andar. Então calma, eu vou ter que pegar. Não tem escolha. Porque eu vou ficar sem o item. Não funciona. Bom, tudo bem. Então eu não vou ficar tão triste que não funciona. Já que não funciona com o meu mini brinstone, né? Não tem tanto problema em perder o Dead Eye. Ah, meu Deus do céu. Usa logo. Eu não quero morrer. Calma aí. Isaac, Tears, Pulsate, Affect, Hitbox. Ah, tudo bem. Tá, eu tenho chance de... Não, acho que dos itens eu prefiro pegar um Heart Container. Bom. Eu acho que isso aqui não funciona, infelizmente. Mas mesmo assim eu vou pegar, porque os outros são muito ruins. Eucaristia, 100% chance de Sala de Anjo. Perfeito. Eden Soul é legal, mas... Pô, 100% chance de Sala de Anjo é bem melhor, né? Consolated Prize. Eu acho que isso vai aumentar meu Cheers. Comenta meu Cheers. Me deu um pouquinho de dinheiro. Isso aqui pode ser bom, mas também pode ser ruim. Isso aqui é Cheers Up. Chills. Esse bagulho aqui pode ser muito bom, mas também pode. Bom, eu não peguei nenhum pacto com o demônio, então eu vou pegar ele. Damage Up, Gimp. Oi, Fifa. Vou pegar Damage Up. Hp. Hp. Vamos pegar o Seven Seals. O que que é isso aqui? Take Enemy Drops Off Full Heart. O Heart que eu tenho que achar. Rui, tudo ruim, né? Esse aqui é o menos pior, talvez. Uh, Cerimonial Hobes. Anemic é ruim. Antigravity eu acho que não funciona com a minha Brinkstone. Não tenho certeza. Mas tinha um item tão bom ali que... Whatever, né? Ah, como eu peguei o Hp, eu vou perder. Putz. O Soul Hearts de graça. Eu tinha que ter dormido na cama primeiro. Como que eu esqueci disso, né? Bom, tudo bem. Mas carregou meu item de espaço, aparentemente. Ou não. Tudo bem. Bora, 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 bora. Bora que eu preciso correr. Esqueci que eu precisava correr. Necropolis, não tenho 5 minutos para fazer 2 andares. Não dá. Não vai dar. Ah, funciona sim. Funciona sim. Deixa eu entrar aqui rapidão. Ah, dá pra tomar novo. Hp é por lockdown. Tá bom. O jogo tem que ir pra baixo. Não tem que ir pra baixo. Nossa, consegui apanhar ele. Tem mais inimigos? Onde? Ai, o cara invisível aqui, velho. Loucura. Eu até quero doar para os inimigos, mas... É mais nada. Vamos doar. Uma pá. Posso pro lado de andar. Posso pro lado de andar. Mas eu quero meu... Meu pack. Restoque. aqui. Nossa. Não quero pegar esse ID do monstro. Profissão. Que legal. Vou pegar um milho. Ficou. Não quero pegar esse item. Caralho, não era aqui, não era ali É onde? Nossa, será que é naquele Único quadradinho que eu pulei? Pode ser aqui também ainda, não, não é aqui Bom, sempre quando eu falo que não é é porque é Confia que vai ser aqui É, esse primeiro, o rush não vai dar pra fazer O boss rush talvez eu consiga fazer Quer dizer, o boss rush não vai dar pra fazer O rush talvez eu consiga fazer, é isso que eu quis dizer Cara, era naquele mísero quadradinho Maravilha, né Vamos lá, já que eu sei que eu não vou conseguir fazer mesmo o boss rush A gente deixa pra próxima run Vamos focar no que é possível ainda Bom, comprar um restock não serviria de nada, né Então não vou comprar restock Na loja não veio Máquina de rolar, né Quase certeza de que não Não posso apanhar agora Máquina de rolar, né Matou Papafly, é sério mesmo? Ah, pior que a sala de anjo Pode me dar qualquer coisa, né Eu não preciso fazer uma mega salta que eu já fiz, né Se eu não me engano Sim Precisava muito que tivesse vindo o item bom, né Peguei minha sala, adorado peguei, né Veio o itemzinho ali que me dá Me deu dois corações Me deu dois corações Acho que não, né Eu perdi Ups, não Não prestei atenção que eu perdi Eu acho que não perdi, não Pô, a loja pode ser minha salvação Eu poderia ter comprado aquele restock Pra poder, de repente, fazer a loja valer mais a pena ainda Mas é complicado, né Só vou ter mais essa loja Preciso achar ela Nossa, levei muito dano Mais que eu fosse um champion É verdade, eu gosto com o tiro do cara pra trás também É isso, é roubado, né Só é difícil de acertar isso Porque o range é muito pequeno, né Se eu pegasse um Polifemos, por exemplo Eu teria como Aumentaria o range desse espirro Eu acho que não Crack de orbe Interessante Quase carregando o item de espaço Que não vai servir pra muita coisa, né Nossa, diminuiu mais ainda o meu dano Vai carregar bem rápido Vai carregar bem rápido Vai carregar bem rápido Vai carregar bem rápido Isso é verdade É isso Preciso de mais um soul heart apenas Tentar achar Isso, carregou Isso, veio o item do Gups Veio dois itens de espaço ainda Question of authority Olha só Olha só O que você tem faz Mal posso esperar porque vai vir na loja do Rush. Já achei meu bosta, já achei meu bosta. Não preciso explorar mais não. Poderia doar aqui pra ver se de repente eu ganho alguma coisa, né? Já que a minha chance de ficar forte é isso aqui. Nossa, não vai doar nada. Quer dizer, não vai vir nada. Ah, vai vir meio meio soul heart, meio coração vermelho. Vai. Não, não era pra ter coisa na real. Não faz tanta diferença, assim. Tá. Isso me dá mais um damage up. Isso aqui pode me dar muito mais status, só que o problema é que eu perco depois. Como é que é? Take damage. Can make eyes. Aqui tem problema invencibil. Transforma as pilasões em bolas. Bom, eu vou pegar isso aqui porque é damage up. Não sei necessariamente porque que eu peguei esse bagulho. Troll bombas. Preciso recuperar a vida agora. Já que na sala de sacrifício aparentemente não vem mais corações, né? Porque não veio nenhum coração. De nenhum dos dois itens que eu tenho. Não é isso que eu quero. Eu quero esse aqui. Tá, veio o dinheiro. Eu não queria o dinheiro, né? Muito bem. Vinte e quatro minutos. Tô ferrado. Mas eu quero explorar pra trás ali. Não, vambora. Corre, 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 corre. Eu não tô forte, mas tem uma chance de eu conseguir ainda. Ficar forte, no caso. Uma chance pequena, né? Mas resistente. Deixa eu ver o que tem aqui. Pô, cinco minutos pra chegar num andar melhor? Não dá. Não vai dar, não. Se eu conseguir fazer o chest, ainda vai ser muita coisa. Bom, preciso fazer o chest, então eu pego essa desgraça aqui. Vambora. Acho que o Virgo teria sido melhor, viu, velho? Do que o Leviathan. Leviathan não. Do que o Cetagrama. Tá sendo melhor agora? Vamos ver tudo isso aqui. Oou, o Sof caindo. É interessante porque o Cracked Orb pode liberar pra mim a sala exatamente. Me deixando usar essa Sof Game melhor ainda. O problema é que a sala vai vir com um item qualquer dentro. E o problema maior mesmo é que eu tenho que apanhar pra poder isso acontecer. revelou alguma coisa? Não, provavelmente não. Ganha mais. Vou pegar esse aí. revelou o Boss. Tá feia a situação, melhor não apanhar muito mais, não. Eu vou morrer. Calma aí. Calma aí, que agora eu tô apanhando sem querer apanhar. Quando era uma opção, tava tranquilo, né? O Warwick não é uma opção mais. Cara, isso aqui é um Curse of the Labyrinth? Nossa, é um Curse of the Labyrinth. Então eu tenho chance de... Quer dizer, não tenho não. Não tenho não. Não tenho não. Como que deu tão ruim, né, velho? Como que deu tão ruim? Alguém me explica. Caralho, não veio nada de bom, velho. Nossa senhora. Acho que o que ferrou foi o Chails, porque eu tinha tudo pra conseguir os itens bons de sala de anjo. Olha lá, agora que eu morri, liberou onde tava a passagem. Desgraça, velho. Eu acho que o Chails, ele... Realmente, ele atrapalhou mais do que ajudou, velho. Que desgraça. Até o próprio item que eu ia spawnar, dois itens de sala de anjo, veio, tipo... O que que veio mesmo? Veio um... Dois itens de espaço. Dois itens de espaço, né? Veio uma Gup's Pau e esse... Esse biscoito chinês aí, esquisito. Nossa, que merda, cara. Deu muito ruim. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. A gente continua no próximo episódio, senão, se eu for fazer agora de novo, vai ficar com uma hora e meia de vídeo de novo. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.